Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de favoritos do mês de março, tá gente? Eu sei que eu nunca fiz um vídeo de favoritos pra vocês de mês, tá? Então, dessa vez em março eu usei bastante coisa que eu gostei, teve bastante coisa de maquiagem, de cabelo e eu queria compartilhar pra vocês que foi coisas que são boas, que eu realmente gostei, tá? Eu vou procurar tá trazendo agora sempre favoritos de mês, de todos os meses, vou tentar, vai depender de quantos favoritos eu vou ter pra fazer mas eu vou tentar fazer de todos os meses, tá? E aí eu separei coisas de maquiagem, eu separei coisas de cabelo então eu acho que vai ser bom tanto pra cabeleireiro quanto pra maquiador, quanto pros dois, enfim eu espero que vocês gostem Então eu vou começar primeiro por um shampoo matizador pra cabelo loiro, tá? Ele chama Nacré, Nacré, sei lá, eu acho que é assim que eu pronuncia, Nacré da Costume, tá? Ele é nessa embalagem, ele é um litro, tem a linha cliente também eu gostei bastante que ele deixa o cabelo bem acenzentadinho, é muito bom eu gostei bastante de estar usando ele Então, não é a primeira vez que eu uso, já venho usando ele há um bom tempinho adorei, então super indico ele pra vocês Outra coisa que eu também gostei bastante que eu tenho usado em mim já faz um bom tempinho, já a partir lá do começo de março mesmo é esse SOS da Aquaflora Cosméticos, tá gente? Ele é ótimo, assim, eu uso ele como uma espécie de condicionador, tá gente? no meu cabelo Então, ele é uma reparação profunda para cabelos danificados por processos químicos, tá bom, gente? Ele é de borrifar, sim, ele não é tão cremoso, ele é tipo um creme aguado, então ele não deixa o cabelo oleoso pra quem tem um cabelo bem oleoso eu super indico e ele faz um monte de coisa, gente eu vou até ler aqui pra vocês ele tem 10 funções, olha reparação profunda da fibra ação anti-age diminuição de frizz proteção térmica brilho maciez maior durabilidade da cor fácil desembaraço penteado mais duradouro e prevenção de pontas duplas então ele é ótimo, eu adorei usar em mim tô usando ainda, ainda tem um pouco aqui dentro quando acabar, provavelmente eu vou comprar porque o meu cabelo, como ele tem luzes, assim, ele embrama muito então eu preciso de um tipo de condicionador ou um creminho pra tá desembramando porque senão na hora de pentear vai quebrar muito então eu já tava usando um da Flora antes aí eu comprei esse SOS pra experimentar que ele engloba um monte de coisas que recuperam o cabelo então eu tô adorando usar ele super indico também não é muito caro, viu, gente? a gente vende aí em qualquer loja de cosméticos da Aquaflora então super indico aí pra vocês que eu tenho usado também como o meu cabelo é oleoso vocês já devem estar cansados de saber quem segue o meu canal há um bom tempinho é esse shampoo a seco da Charmin, tá? ele vem pequenininho assim eu acho que não tem um grande, tá, gente? tanto é que você compra ele num kitzinho que vem em shampoo, condicionador e vem ele, tá? é tudo pequenininho eu acho que é pra viagem eu gosto bastante porque quando eu vou viajar às vezes eu vou ficar um dia só tipo eu vou pra São Paulo eu vou e volto no mesmo dia aí lá o meu cabelo eu chego lá parece que já começa as glândulas aqui que soltam a oleosidade já fica super aflorada então eu preciso estar levando ele na mochila aí quando eu entro num banheiro de um shop alguma coisa eu espirro assim pra ele tirar um pouco esse efeito de cabelo oleoso que parece que tá sujo porque eu não gosto desse efeito eu não gosto do meu cabelo oleoso eu gosto dele mais pro seco então eu recomendo esse daqui pra começo de um penteado simples enfim ele é ótimo também então o da Charmin da Kles, tá? shampoo a seco eu vou mostrar pra vocês também um que eu comprei também da Aquaflora eu gosto de usar em mim e já é a segunda vez que eu compro um desse e gosto de usar nas minhas clientes também eu acho que ele tem um cheiro delicioso ele é um perfume pra cabelo tá gente eu não sei se deve existir em outras marcas mas eu só encontrei da Aquaflora tá gente ele tem um cheiro muito gostoso eu acredito que vocês vão encontrar dele na Ikezá aqui em São Paulo eu não sei direito as lojas que vocês vão encontrar eu encontrei numa lojinha que tem aqui na minha cidade que vende produtos de cabelo de maquiagem pele enfim tudo de estética ele é da Aquaflora é número 1 hair mist tá escrito aqui ó acho que vocês vão ver a caixinha e o frasquinho dele tem um cheiro magnífico tá eu adorei tô usando no meu cabelo quando eu vou sair passo no cabelo das clientes pra finalizar que dá um cheirinho fica super gostoso tá recomendo também pra quem gosta de um cabelo bem perfumado assim que chama a atenção até pelo cheiro não só pela visão tá tô gostando bastante também de usar essa ampolinha da L'Oreal eu acho que eu pronuncia a Farb Celtic eu acho que é assim que eu pronuncia é Farb Celtic Farb Celtic ela serve pra preencher a parte interna do cabelo tipo existem fios de cabelo que são oco por dentro tá gente e tem fios que não tem gente que tem misto isso eu ainda vou fazer um vídeo pra explicar melhor isso pra vocês então ele ajuda a repor a massa interna do cabelo que a gente chama de cimento intracelular e também ajuda a prevenir pontas duplas tá gente eu fecho também as pontas duplas eu tô ele deixa também o cabelo mais resistente tipo assim eu uso no meu cabelo bastante pra quando eu for fazer a próxima luzes porque daí como eu tô usando ela deixa o cabelo super recuperado aí quando eu vou fazer as luzes seguinte o cabelo não danifica nada gente é magnífico super recomendo essa ampoula pra vocês cabelos com química aí usem principalmente loiras tá essa daqui não entra no nanojet tá gente porque ela é bem grossa tá tem que ser a base de água no nanojet amei ela tá bom gente na L'Oreal de novo eu comprei já deve fazer uns 20 25 dias mais ou menos esse Absolute Repair Cortex Liquid ele é pra cabelos muito danificados e é um creme sem enxágue tá tipo um termoprotetor então eu comprei ele pra usar aqui nas minhas clientes quando eu for fazer uma escova uma chapinha até mesmo um bob lis então eu uso ele pra proteger do calor e como ele é do Absolute Repair ele já ajuda também a hidratar o dano do cabelo entende ele repara todos os danos químicos ou do tempo enfim danos que o cabelo tem em geral e ele age no córtex do cabelo lá no coração mesmo lá no fundo então como protetor térmico eu achei ele incrível ótimo vocês já sabem que eu adoro essa linha da L'Oreal também indico ele que eu comecei a usar faz um quase um mês já então indico ele pra vocês tá outra coisa de cabelo no vídeo das escovas eu não sei se vocês já viram falando lá das escovas vazadas eu é uma das que eu mais uso tá gente eu uso muito as escovas vazadas que são essas daqui vazadas porque ela tem esses buraquinhos então tipo o ar do secador entra pra um lado da escova e sai no outro então ele já ajuda a secar mais rápido o cabelo e por ela ter esse formatozinho assim meio côncavo então ela é boa pra cabelos repicados pra cabelo em camadas que eu faço muito cabelos com esse corte então eu adoro usar essas escovas vazadas e côncavas tá gente indico pra quem não gosta muito daquelas escovas grossas eu acho que essas escovas assim que não são daquelas de que tem duas eu esqueci o nome não lembro pra vocês mas aquelas outras escovas que são todas preenchidas de cerda e tem aquelas cerdas duplas sabe eu prefiro essa porque parece que ela dura mais quando eu uso aquelas outras parece que logo elas vão derretendo vai se acabando mais rápido eu acho que essas daqui duram mais então eu gosto mais delas por isso também tá eu vou falar de uma coisa de algumas coisas pra não peraí tem mais um item de cabelo também que eu amei faz pouco tempo que eu tô usando eu já tinha visto outras pessoas elogiarem bastante que é esse tonalizante hidratante é um banho de brilho tá é do do secamura tá que é esse é na cor conhaque tá que é cobre avermelhado eu adoro esse daqui gente pra ruivas eu tenho usado muito assim tipo é muito bom pra quando elas vêm fazer a coloração a gente passa a coloração deixa o cabelo lindo maravilhoso aí daqui uns 15 dias mais ou menos às vezes a pessoa usa muita chapinha usa muita escova ou bobliss aí já deu uma desbotada na cor então é bom pra dar um banho um banho de brilho a cliente volta renova toda aquela cor então fica brilhante fica macio hidratado fica lindo super brilhoso então esse é o conhaque tá do celso camura tem outras cores mas eu tô usando mais essa daqui porque eu tenho feito bastante ruivas ruivas acobreadas então indico bastante ele pra vocês tá então agora vindo mais pra pele eu já até mostrei eu acho ali em algum algum outro vídeo pra vocês que é esse mousse de limpeza facial da Nivea tá eu amo muito isso daqui gente porque a minha pele é muito oleosa então quando no meio do dia eu preciso lavar o rosto porque ele tá todo oleoso eu pego ele é uma espuminha é magnífico super prático fácil pra mim que tem um rosto bem oleoso eu uso bastante ele cabeleireiro vocês sabem ele lida com muito calor com a mão no quente às vezes fica com a mão ressecada então eu uso um creme pra mão todos os dias gente da Nativa Spa do Boticário e esse é um creme revigorante de Baobá acho que é assim que se pronuncia e tamamos eu não sei como é que pronuncia isso tá gente mas esse creminho laranja aqui do Boticário da Nativa Spa eu amo gente porque ele deixa a mão super aveludada hidrata bastante e fica a mão sequinha não fica aquela coisa tipo emplastada de creme que eu odeio dormir gente tá com a mão emplastada de creme então ele é ótimo porque a mão fica sequinha tem um cheiro magnífico recomendo aí pra cabeleireiros ou maquiadores manicures que tem a mão ressecada esse daqui ele é incrível super hidrata a sua mão vocês vão gostar não vão se arrepender é ótimo e dura gente porque é um pouquinho que você bota você espalha na mão inteira é perfeito ele dura ele pode ser pequenininho assim mas ele dura então vamos para a parte de maquiagem agora gente eu sei que está todo mundo falando está todo mundo gostando daqueles batom líquidos da Dylos eu já até mostrei eu acho algum para vocês em vídeo mas ultimamente eu tenho usado muito essas três cores que é esse roxo o rosa e esse marrom que o roxo ele é o frufru que é esse aqui ele é o frufru o rosa ele é bem pinkão ele chama bailarina tá ele é um pink bem forte bem rosão e esse marrom escuro gente ele é o Getess ele vai ser super tendência no inverno agora outono e inverno gente batons escuros é super na moda agora e esses daqui o roxo ele é incrível para inverno para outono e se for um roxo mais para lilás também ele fica ótimo em verão primavera dessa cor também e esse rosa eu creio que ele é magnífico para primavera tá gente mas também vocês podem usar ele no inverno porque ele é uma cor bem vibrante então eu gosto e tenho usado muito nas minhas maquiagens essas cores mais fortes tá bom então eles tem uma durabilidade ótima são super mate fica sequinho na boca não transferem vocês podem beijar à vontade que não vai transferir para a pessoa enfim para o copo tá ele é ótimo super indico tá vou indicar também para vocês um pó HD translúcido esse é da Dylos Pro tá gente ele é branquinho bem branquinho ó eu adoro esse pó porque ele é bom para você pôr aqui embaixo dos olhos enquanto você vai fazer a sombra em cima fica caindo aquela sujeirinha assim e depois você passa o pincel só tira ele é ótimo por ser solto por ser translúcido dá para qualquer pele tá gente e ele dá um efeito sequinho no cabelo é um efeito sequinho na pele também é magnífico tenho gostado muito também desse Dream Touch Blush da Maybelline tá que ele é um blush em pastinha ó ele é uma corzinha meio pêssego tá gente ele ó não sei exatamente o nome eu não achei o nome dele aqui na na embalagem mas só existem dois blushes desse na Maybelline tem um rosa e tem esse que é mais para um pêssego e eu tenho pêssego adoro bastante ele tem uma cor perfeita super verão super primavera então quando vocês forem fazer um blush mais para o pêssego assim eu recomendo esse daqui adoro tá também não faz muito tempo que eu até postei lá no Facebook para vocês verem que eu comprei um quartetinho da MAC tá gente que é esse daqui eu não vou lembrar para vocês o nome de todas as cores eu só sei que esse mais claro aqui de cima ele é o nylon tá gente os outros eu não vou lembrar para vocês porque o nome vem por trás das sombras antes da gente montar esse quarteto então aqui é o nylon que ele é um iluminadorzinho tem esse cobre aqui desse lado lá embaixo tem um dourado e aqui no canto um preto bem cintilante eu tenho gostado bastante desse quarteto assim eu fiquei super em dúvida quando eu fui lá na loja da MAC eu comprei eles lá na MAC em São Paulo no Shopping Bourbon tá gente fica na Pompeia tem uma MAC lá e também eu comprei uma unitária marronzinha essa é a Brown Screech tá MAC 2 ela chama Brown Screech isso ela também é ótima deixa eu mostrar aqui para vocês ótima para fazer côncavo assim também super indico é isso elas tem uma pigmentação forte uma durabilidade muito boa assim vale a pena você investir num quarteto de sombras neutras assim que são coringa gente vale muito a pena porque são sombras que você vai usar realmente de verdade então super recomendo pela durabilidade pela qualidade das sombras da MAC tá se eu fosse escolher um pincel num mundo gente que eu amei para esfumar o côncavo para esfumar a sombra nos olhos eu ia escolher esse da Vult é o número 15 tá gente ele é super fofinho aqui ele é ótimo para fazer o esfumado aqui então se eu tivesse que escolher um que eu mais gosto para esfumar seria esse da Vult tá gente ele é perfeito para mim eu amo recomendo também para vocês e por último agora eu vou mostrar para vocês uma paleta que eu comprei que é da marca Dani tá profissional makeup kit aí ela vem eu não sei se tem outras paletas dessa marca tá gente mas ela é ela é incrível incrível as cores não sei se vocês vão ver daí bem ó ela vem várias cores aí tem cor cintilante tem cor mate tem cor parece que tem cor 3D não é só cintilante e mate tá gente ela é bem colorida tem uns tons de marrom muito versátil aqui para vocês usar em maquiagem é bem grandona as bolas dela tá gente então é uma coisa que dura eu não paguei muito caro eu não lembro agora quanto foi mas foi barato porque essa marca é barata tá então eu tenho gostado bastante de usar ela tem uns tons coloridos muito bom e tem uns neutros também uns tons de marrom são ótimos adorei estar comprando essa paletinha tá gente então é isso é esses meus favoritos do mês de março eu espero que vocês tenham gostado tá gente eu vou pedir para você deixar por favor o seu joinha aqui para mim se inscreve no canal aqui embaixo também vai ter minha fotinha pequenininha e uma barrinha vermelha assim na frente clica lá em inscrever-se compartilha o meu vídeo favorite o vídeo isso dá uma super força para o canal gente eu amo estar aqui para vocês eu amo fazer o vídeo para vocês eu leio seus comentários eu procuro responder o possível o máximo que eu posso então eu queria pedir para vocês me ajudarem dando o seu joinha se inscrevendo no canal curtindo né o joinha que eu falo é dar o like curtir aqui embaixo se inscreve no canal porque isso é muito importante gente porque daí para o crescimento do canal tá gente é muito importante para o canal crescer então se vocês querem vídeos melhores vídeos com uma edição melhor vídeos com mais qualidade de imagem de som mais vídeos de eu fazer no cabelo então eu preciso desse joinha preciso que vocês inscrevam que isso daqui é para vocês gente eu adoro fazer isso eu adoro vocês e eu fico muito feliz em poder ajudar vocês de algum jeito tá então eu peço para vocês me darem a sua ajuda também com joinha e se inscrevendo no canal e divulgando o meu vídeo compartilhando aí no Facebook no Twitter no Instagram e é isso eu vou pedir para vocês entrarem lá no meu blog também que é espelhohair.blogspot.com.br o link vai estar aqui na descrição do vídeo o link do meu Facebook também vai estar aqui na descrição do vídeo então é isso gente beijão e até o próximo e até o próximo e até o próximo